O segmento financeiro vive um momento especial. Nós temos o Open Banking, nós temos o Open Finance, nós temos uma concorrência com as fintechs, nós temos bancos surgindo. Qual é o papel do Open Source nessa jornada? Você viu que você começou a falar essas novas tendências, essas novas formas de abordar o cliente e o mercado, sempre com a palavra Open na frente. O Open, ele de fato veio tomar um espaço muito grande, não só nas relações entre as instituições que estão agora abertas, elas estão baseadas em dados compartilhados, elas estão baseadas numa visão de que o cliente é dono da sua informação, então precisa olhar a si mesmo de forma holística e combinar os dados. Isso tudo faz sentido a partir desta visão de ser Open. Para suportar tudo isso, a infraestrutura acompanha da mesma forma, de uma forma colaborativa, ágil e escalável. Nesse sentido, a maioria das implementações de Open Finance, de Open Banking, se baseia em soluções Open Source. Elas são muito mais ágeis, muito mais fáceis de você configurar, implantar e achar mão de obra. E elas também são escaláveis, porque ela consegue usar as clouds de forma muito fácil, muito ampla, em função até do padrão, porque é um padrão que todos podem assimilar facilmente. Não só dentro de casa, numa visão de uma cloud privada, como se ele quiser usar uma cloud pública ou uma combinação dessas, que é a Hybrid Cloud. Quando a gente fala da nuvem, o segmento financeiro resistiu muito à nuvem. Chegou um momento que não queria saber da nuvem, mas agora eles foram para a nuvem. Os bancos estão na nuvem, fazendo cloud, inclusive fazendo cloud pública até, não só cloud privada. Só que levar os dados para a nuvem é um começo de jornada. Qual é o próximo passo depois de levar os dados para a nuvem? Eu diria que, inicialmente, quebrar essa resistência foi um processo longo, mas inevitável. De qualquer forma, não existe panaceia em tecnologia da informação. Cloud não é a solução para todos os problemas. Ela faz parte de uma arquitetura saudável que utiliza de mecanismos, hoje, disponíveis, até por questões de custo e facilidade de você começar a operar, e a cloud te oferece isso. Então, isso já foi absorvido. Os dados subiram, muitos dados subiram. Desafio atual, primeiro é qualificar o dado. Eu escrevi recentemente sobre isso. Você precisa, de fato, parar para qualificá-los, porque se você sobe lixo, você vai lidar com o lixo. Então, você precisa verificar se o dado que você subiu para a nuvem, se o dado que você está combinando, é, de fato, relevante para o seu negócio e vai fazer a diferença que você precisa para a tomada de decisão. Senão ela vai te atrapalhar a informação mais do que te ajudar. Então, limpeza de dados, essa é a minha recomendação. Segundo, combiná-los. Para isso, você precisa de máquinas fortes e potentes que estão disponíveis nas nuvens e, obviamente, em outras alternativas on-premises também. Mas as das nuvens se baseiam no modelo aberto. Inteligência artificial, modelos de machine learning, em geral, surgem a partir de, eu diria, esforços múltiplos, de múltiplas universidades que acabam gerando os algoritmos que fazem toda a diferença naquela análise do seu repositório, do seu data lake. Então, integrar e explorar. E explorar também passa por open source. Esses algoritmos que são gerados em universidades e gerados na comunidade que vão trabalhar o dado e trazer a informação competitiva para a empresa. Hoje, qual é a principal demanda que o segmento financeiro pede à Red Hat? Agilidade, flexibilidade e escalabilidade. Eles necessitam isso. As soluções, elas precisam estar muito rapidamente à disposição do seu cliente ou à disposição daquela outra instituição que vai se conectar a você. Então, a palavra agilidade talvez seja muito mais importante do que necessariamente uma qualificação do aplicativo muito sofisticada, que ela passa por muitas funcionalidades. É preciso entregar, ter o go-to-market no menor prazo possível. Obviamente, sem abrir mão de segurança. Nesse sentido, a Red Hat, ela oferece uma solução robusta e completamente fechada, que permite a agilidade, permite a escalabilidade, usar qualquer nuvem e isso com total segurança. Então, eu diria que soluções que contemplem essas três coisas, agilidade, escalabilidade e time to market, é o que tem sido demandado da Red Hat e nós temos conseguido entregar. O correntista hoje está mandando no sistema, porque ele tem que autorizar o compartilhamento de dados. E muitos não sabem o que é o Open Finance. Como que os bancos devem fazer para convencer os correntistas que o Open Finance é um benefício? É isso aí, o rei voltou. E é muito bom ver o dono do dado liderando a decisão sobre o que fazer com ele, não mais preso a uma única instituição. A instituição, ela precisa adicionar valor à experiência do seu cliente. Primeiro, fácil acesso a dados, com absoluta segurança, com aquela confiança de que você tiver algum problema, você vai ter a quem recorrer, você vai ter um interlocutor na ponta que vai poder te ajudar a fazer, talvez, a correção ou mesmo algum tipo de procedimento que te dê a tranquilidade necessária de lidar com seus valores. Mas a partir disso, quando você sofistica um pouco mais o cliente, ele vai querer ajuda para tomar a decisão do que fazer, como se gerir. Isso funciona também para o correntista de menor valor, mas isso vai ser atingido um pouco mais para frente. O que eu diria que, nesse primeiro momento, o Open Finance e as soluções proporcionam é uma visão mais ampla de tudo que você tem, em várias instituições financeiras, aquilo tudo combinado. E ao final disso, como a gente comentou sobre dado, alguém olhando os seus dados como um todo, seguindo o LGPD, mas te dizendo, olha, tendo em vista o seu perfil, a sua forma de lidar com finanças, os teus planos, essas são as recomendações. E aí, obviamente, passa por a possibilidade de ofertar crédito, o crédito muito mais inteligente, com o processo de pagamento vinculado a ter o rendimento e também com certos alertas que o banco poderia dar, dando mais confiança e criando relação melhor com o seu consumidor. Como é que a Red Hat está percebendo o ano de 2022? Nós começamos o segundo semestre, estamos aqui na retomada da Febra Bantec, depois da pandemia. Como é que vocês enxergam 2022? E o que você espera de 2023? O Brasil vive um momento de inflação, de altas de juros, vamos ter eleição presidencial, vamos ter eleição para governador, a gente sabe que é um momento de turbulência no país. Como é que vocês preveem o ano de 2023? Nós estamos aqui na Febra Bantec e a coisa que me espantou foi o tamanho da fila na entrada aqui. O interesse de estar novamente em contato com a indústria é enorme. O desejo de ver novas soluções se amplificou, porque a transformação digital ganhou uma aceleração com a pandemia. E hoje ficou claro que usar tecnologia é um diferencial. para a produtividade das empresas, mas também com o desempenho da relação com o seu cliente final. Então, usar tecnologia faz parte da nova dinâmica, agora totalmente assimilada, por uma quantidade muito mais ampla de players ou usuários, coisa que o valha. Então, a Febra Bantec reflete isso. O que nós vimos? Nós, como muitas empresas de TI, não temos do que nos queixar com relação aos dois anos de pandemia, porque houve uma aceleração no consumo. Muitas empresas tiveram que pedir para seus funcionários irem para casa, outras no mundo fabril tiveram que mantê-las trabalhando, mas sabemos desse fenômeno. Isso foi um alavancador do consumo de uma miríade de tecnologias. A partir do hardware, a partir do laptop, sistemas de segurança, conexão, rede, servidores. Então, a indústria não foi mal. Quem está na indústria e reconhece isso que eu estou falando, está sendo justo com o momento que passamos. Foi positivo. Então, 2022 segue sendo positivo. Só que, no curto prazo, nós temos esses fenômenos que você comentou. Nós temos as eleições muito polarizadas. Não sabemos exatamente o que acontece com os programas de governo na área econômica em 2023. Meras sinalizações. E temos também Copa do Mundo, ao final do ano, que também é um fator de distração enorme. Não dá para prever. Nós da Red Hat estamos vendo um bom ano de 2022. E eu, pessoalmente, entendo que 2023 é ano de recomposição. A gente já vê um certo controle inflacionário global sendo aplicado pelos bancos centrais. Aqui no Brasil, a mesma coisa. E acho que a gasolina, por exemplo, que agora está, eu diria, bem razoável para o momento, apontando para uma redução da inflação, o que, no cômbito geral, me permite dizer e ser otimista para um bom 2023, com o início de recuperação em múltiplos setores. Lembrando que, até aí, nós estamos caminhando bem. Não há do que se queixar.